A galera top, a galera top Vem luta, vem luta, vem luta, vem capoeira É, pô! Estamos aqui diretamente no dia 27 de setembro, aqui na cidade de Chumont Vamos ter que ir mais aí É, a gente é passada Olha aí o Luiz, olha aí o Luiz Olha aí, dentro do Luiz tem vários Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Felipe Marcos de Meldez Vamos lá! Tira a onda aí. Tira a onda aí. Tira a onda aí. Tira a onda aí. Tira a onda aí.